Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de É o Camino, um filme Breaking Bad Primeiramente, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativar as notificações para não perder nenhuma atualização do canal e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo Em 2013, Breaking Bad, uma das melhores séries já fez, cá entre nós, pra mim é a melhor Chegou ao fim com um final espetacular Já vi alguns sinais de série na vida, mas essa tem um dos sinais mais redondinhos entre todos Com uma excelente conclusão, não só para o seu protagonista, o fantástico Walter White Mas também para todos os demais personagens No entanto, um personagem que era muito importante na série, tinha o seu final totalmente aberto Que era Jess Pinkman, o ex-aluno de Walter White e seu parceiro na criminalidade Mas isso acabou no último dia 11 de outubro Com a estreia de É o Camino, finalmente teremos a resposta do que aconteceu com Jess Acredito que a primeira pergunta que apareceu para muitos foi aquela que sempre é feita quando uma história é retomada ou refeita Esse filme é realmente necessário? Ainda mais com Breaking Bad, que teve um final perfeito, como eu falei Então a preocupação que o filme poderia estragar, de certa forma, esse final, veio quase automaticamente Essa preocupação para mim logo foi embora porque eu assisto Better Call Saul Uma série que é muito boa, conta uma história que também não seria necessária Mas é bem contada e explora muito bem o universo de Breaking Bad sem Walter White Como o El Camino teria Vince Gilligan, criador da série original e de seu spin-off No roteiro e na direção, e também não focaria em Walt e sim em Jess Fiquei muito tranquilo Acho que um grande acerto desses spin-offs que estão surgindo é justamente não focar em Walter White A história do professor de química já foi muito bem contada na série original Então ele acaba focando em outros elementos e personagens desse universo de Breaking Bad E como eu disse, o foco aqui é no Jess Pinkman retomando a história dele no exato momento Onde ela foi interrompida no series final de Breaking Bad Aproveitando, não darei spoilers de El Camino nesse vídeo Mas talvez dê alguns de Breaking Bad Então se você não assistiu a série, para agora, põe esse vídeo aqui nos favoritos E volta depois de ter assistido a série Aproveitando, já quero deixar essa observação aqui El Camino não é um filme qualquer Para aproveitá-lo completamente, tem que ter assistido Breaking Bad Os personagens, a maioria, são apresentados lá E muita coisa lá influencia no filme agora Eu acabo enxergando ele mais como um episódio epílogo Um pouco mais longo do que um filme propriamente dito Acompanhamos a jornada de Jess Logo depois da sua fuga do cativeiro de Jack Swagank Em busca de uma nova oportunidade de vida E tendo que lidar com o Star Wars A narrativa, então, se divide em duas Dicas de passagem com excelentes transições entre elas O presente, com a jornada do Jess Seus planos para tentar ter uma nova oportunidade Ao mesmo tempo que escapa da perseguição policial E diversos flashbacks, mostrando seu passado Sendo os mais relevantes A época do cativeiro E uma missão que teve com o perigoso Toad Sobre os flashbacks, alguns deles Tem participações de personagens muito queridos Da série original Verdade seja dita, não agregam muito na narrativa Eles estão ali para levantar um questionamento De o que esperar para o futuro, Jess Mas não tem aquela importância tão grande Eles são aqueles famosos fansaves Você olha, sente aquele calorzinho, dá aquele sorriso É muito bom rever aquele personagem que apareceu Mas narrativamente não agrega tanto Mas acaba não importando tanto para quem é fã Os flashbacks mais relevantes são mesmo aqueles Que ele está junto com o Toad Não só por demonstrar todo o terror psicológico que o Jess vivia E também muitos abusos físicos Mas também porque eles vão surgindo no filme De forma pontual Para revelar o plano atual do Jess para fugir O único problema com essas cenas É o visual do Jess Plymouth O ator que faz o Toad Sim, coincidência da vida Ele se chama Jess Claro, seis anos se passaram Todo mundo do elenco Verdade seja dita Está um pouquinho diferente Mas o Plymouth mudou demais E acaba destoando um pouco Do que acontecia na série Que se passava no mesmo período E até mesmo o rosto de bom moço Que ele tinha Acabou perdendo com o passar dos anos Claro que não compromete o filme E como as cenas são muito importantes Para o desenvolvimento do Pinkman Está valendo No presente eu gostei muito De como o Jess foi trabalhado Em diversos momentos ele surge Com uma ideia criativa E demonstra a sua própria maneira Inteligência e nobreza O Jess é um dos personagens Mais subestimados de Breaking Bad Tem essa aura sempre do burrinho Ou da vítima Mas tem uma jornada muito interessante na série Para começar Ao contrário do Walt Gus, Mike, Saul e até mesmo Skyler Que foram se corrompendo cada vez mais O Jess é o oposto Ele na verdade seria o Breaking Good Que vai melhorando o seu caráter Conforme o tempo vai passando E foi demonstrando inteligência também O lance com os ímãs Que é inclusive relembrado aqui em El Camino E o assalto ao trem Foram ideias do Jess Em El Camino Ele comete um erro também Que muita gente poderia dizer Típico do Jess Mas remedia isso Com uma cena típica Do Vince Gilligan Nos apresenta um elemento Nos faz esquecer dele Focando em outra coisa E consegue surpreender Para não dizer que tudo é perfeito Em certos momentos do longa Tem uma cena de tiroteio Que francamente É uma das piores que eu já vi Além do roteio E da direção Tem que se destacar O desempenho de Aaron Paul Com o seu Jess Pinkman Que convence em todos os momentos Comprei na hora O seu drama O estresse pós-traumático E o seu desespero Em conseguir fugir Fora esse drama todo Do Jess do presente Em alguns flashbacks Ele era transportado Para os primórdios da série Ou nas fases da quarta Ou da quinta temporada E me convencia Eu era imediatamente Transportado para aquela época E enxergava o Jess mais engraçadão Ou um Jess mais sério Mas ainda sem Aquelas marcas De todo o drama do cássere Muito bom trabalho Do Aaron Paul também Em resgatar o Jess das antigas Foi muito bom Rever esses personagens Do universo de Breaking Bad Inclusive Padger e Skinny Pete Os reais e engraçadíssimos Amigos do Jess Pinkman É o Camino Então é sim Um bom filme do universo De Breaking Bad Respeitoso com o material original Não estragando em nada O que veio antes Pelo contrário Veio para somar Assim como o Belly Apossol E conseguiu deixar O final da série Ainda melhor Algo que eu julgava Realmente impossível Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Alberto72 Twitter, Instagram e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês Um abraço Um abraço Tchau, tchau.